Dados apresentados pela prefeitura mostram que em Franca o número de venda de motos disparou nos últimos anos. Ó, em pouco tempo os motociclistas devem superar os motoristas na cidade. Sabe como eu sei? É porque eu tava lá. Com o Emerson não tem acordo, nada de carro. Nem penso em carro, só moto. E tudo vale pela economia. Isso, economia e é bom também sentir um ventinho na cara. O amor pelas duas rodas tem ganhado cada vez mais adeptos. Quem agradece esse crescimento são as lojas e mecânicas especializadas. Teve um aumento de moto desde a época da pandemia. Quando o pessoal começou a trabalhar bastante com delivery, entrega em casa, adquiriu mais moto, preparou mais licenciamento e aumentou muito o nosso crescimento. Deixa a nossa oficina lotada com bastante serviço sempre, nossa loja tá bastante movimentada. Isso é devido a um custo de mão de obra, o valor de peça bem mais acessível do que você rodar com carro. Em 2023, Franca ganhou 3.200 novos motociclistas nas ruas. Segundo o gerente de vendas dessa loja, chegou a faltar moto no estoque. A gente teve uma falta de moto aí, tanto na fábrica, né, e hoje a procura tá maior que a demanda, né, então tá difícil de repor estoque, né, então tá... Mas hoje já normalizou, mas no ano passado veio um rebote da pandemia e aí os preços aumentaram e a procura aumentou mais ainda, só que hoje já tá normalizando já, então tá tudo certo. Por aqui, falta pouco para as motos ultrapassarem o número de carros, como em pelo menos uma a cada três cidades no Brasil. Mas por que elas são tão queridinhas assim? A parcela é menor, então hoje a moto é uma... pra quem quer parcela baixa, né, hoje a moto é bem mais prática. Com o aumento das vendas das motos, aumentou também o número de acidentes. Só em comparação em 2022 em relação ao ano passado, esse número cresceu cerca de 20%. E pensando na segurança, a prefeitura criou uma nova faixa, além da de pedestres, uma faixa para motociclistas. Resta saber se eles estão usando e também aprovaram esse espaço. Tem usado sempre. E tem dado certo o que você achou? Eu creio que sim, eu não tive nenhum problema até por enquanto. É só o outro, às vezes o outro que ultrapassa e fica aqui, o outro condutor, mas normal, pra mim tá normal. Mais seguro que parar entre os carros? Eu creio que está ótimo pra mim. Tem dado certo essa faixa aqui? Tem sim. Funciona, então para aqui e fica mais seguro? Mais seguro. Valeu a pena do que ficar esperando no meio dos carros? Com certeza. Em 2022, foram 1.848 acidentes não fatais envolvendo motos. Já no ano passado, esse número saltou para 2.173. 17,57% de aumento. Verificamos um aumento considerável do número de venda de moto, né? É um veículo mais ágil, porém também é um veículo menos seguro. Então isso tem causado uma preocupação na quantidade de acidentes que tem ocorrido envolvendo motociclista. Para o secretário, toda a iniciativa para trazer a consciência de um trânsito seguro é importante. Mas quem está atrás do guidão tem que colaborar. O que nos preocupa é o crescente número de desrespeito às regras de trânsito, principalmente por os motociclistas que usam como transporte, como trabalho, né? Como transporte de documento, como transporte de alimento. Nós temos notado que eles estão numa constante desrespeito à regra. E isso nos preocupa porque tem causado acidentes e muitas vezes fatais. O que ele aprendeu na autoescola, ele teve que ser aplicado 100%. Respeito às regras de trânsito, respeito à vida e respeito ao cidadão, ao pedestre, principalmente. Não, ele pode ser a maior vítima de tudo. É a maior vítima, como eu falei, né? É um veículo que é um veículo mais ágil, porém menos seguro do que um veículo, do que um automóvel. Então, todo cuidado é pouco, né? Aquela história, calda de galinha e prudência não faz mal a ninguém. Então, você tem que tomar muito cuidado a hora que você vai. Olha, Valentim, estou indo pegar uma moto. Geralmente, quem é jovem, né? Nessa hora que está tirando a habilitação, fala, olha, meu primeiro veículo vai ser uma moto, porque ela é mais fácil, né? Para você. Coloca as imagens aqui no telão. É mais fácil, como eles disseram, aos especialistas, quem trabalha na área, para você financiar, para você pagar, para você conseguir ter o veículo. Porém, por outro lado, como disse o Segurança, né? O Secretário de Segurança e Cidadania, né? O Capitão e agora Coronel, né? O Marcos Araújo, né? Coronel da Polícia Militar, aposentado e agora Secretário de Segurança e Trânsito de Franca. Tem que tomar todo cuidado, obedecer as regras, porque, olha, mesmo fazendo tudo isso, você ainda corre risco com outros motoristas que não respeitam a regra do trânsito, né? Tomar muito cuidado.